Estação TJ informa No mundo há mais de 7 bilhões de consumidores. Para garantir direitos foi inserido na Constituição Federal de 1988 o Código de Defesa do Consumidor. Para fortalecer debates e reflexões, há 57 anos surgiu o Dia Mundial do Consumidor. No dia 15 de março de 1962, o ex-presidente norte-americano John Kennedy foi ao Congresso e defendeu os direitos dos consumidores. Dentre eles, o acesso à informação e a garantia de que cliente deve ser ouvido. A defesa marcou a história e fez nascer no dia 15 de março o Dia Mundial do Consumidor. Com o passar do tempo, foi implantado unidades de fiscalização em municípios e estado. Em Cuiabá, o secretário-adjunto do Procon, Gustavo Costa, comemora a data com uma novidade. É o nosso aplicativo, Procon Cuiabá. Você, consumidor, pode baixar o Procon Cuiabá no seu celular e fazer suas denúncias e manter o direito do consumidor. A superintendente do Procon de Mato Grosso, Gisela Simona, analisa a data de âmbito federal e sugere alterações no Código de Defesa de 1990. Nós não temos, por exemplo, na nossa lei federal, o tratamento da pessoa endividada. Já que o Brasil tem leis que amparam hoje a empresa que está endividada. Nós temos, por exemplo, a recuperação judicial. Hoje nós estamos vivendo a era da internet. Nós não temos uma lei que assegura esses direitos do consumidor no mundo eletrônico, na rede mundial de computadores. Então, nós precisamos, sim, avançar nesse sentido. Ainda refletindo sobre o dia, o presidente do IBDEC, advogado Antônio Carlos Tavares de Mello, fala que permanência de empresas no ranking de reclamações todos os anos é mais um desafio. E uma das coisas que está faltando muito é uma fiscalização mais eficaz. Os Procons municipais e estaduais, eles têm que ter acesso à verba decorrente das multas que eles próprios aplicam. Isso é uma lei. Isso tem que ser aplicado. Isso não ocorre. Acontece que eu saiba aqui em Mato Grosso com o Procon Municipal de Cuiabá. Lei existe. O Código de Defesa do Consumo do Brasileiro é um dos mais avançados do mundo. O problema é o consumidor que fica à margem da lei.